Determine o volume e a área total da pirâmide quadrangular regular abaixo. O que quer dizer a palavra regular? Que na base tem um polígono regular. Nesse caso aqui, um quadrado. Não é isso, amiguinho? E também que o vértice coincide, a projeção do vértice cai bem certinho no centro da base. Inclusive eu vou ter que fazer isso agora. Observe, amiguinho. Que distância seria essa aqui? O que seria isso aqui? Do vértice até o centro da base. Quem seria esse carinha? Esse carinha seria a altura. Ô professor, vai precisar da altura? Vai, vai precisar da altura. Porque ele está pedindo o que? O volume. Volume e a área da base vezes a altura sobre 3. Eu preciso encontrar essa altura. E ele fala aqui, sabendo que ela possui aresta da base igual a 8. Está aqui, aresta da base 8. Aqui é 8. Aqui também é 8, tá, amiguinho? Como eu falei, se é uma pirâmide irregular, não é isso? Como está escrito ali. Essa medida é igual a essa, que é igual a aquela, que é igual a aquela outra. É um quadrado ali na base, tá? Tem que ser. E a apótema da pirâmide é igual a 5. A apótema da pirâmide é daqui até aqui, né? Do vértice da pirâmide até no ponto médio de uma das bases, certo? É assim, amiguinho, tá? Uma das arestas da base. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai precisar achar esse H. E para achar esse H, nós vamos utilizar o Teorema de Pitágoras. Mas sem ter nada decorado aqui daquelas formulazinhas. Observe, ó. Se eu ligar esses dois pontos aqui, ó. Se eu ligar esses dois pontos, eu percebo que aqui é 90 graus. Ângulo reto aqui, ó. Então se é 90 graus ali, eu posso utilizar o Teorema de Pitágoras. Aí você vai dizer, tá, mas só tem o 5 que é a hipotenusa. Não, porque olha aqui, ó. Isso aqui é o centro da base, não é isso? E essa distância aqui é 8. Isso aqui é metade, olha aqui, ó. Metade do 8 aqui, metade do 8 aqui. Então eu sei que aqui é 4 centímetros. 4 e 5. Aí pelo Teorema de Pitágoras, eu acho o valor do H. Né, amiguinho? A gente até conhece esse triângulo. Vai na aula de triângulos lá, você vai ver que esse é o triângulo 3, 4, 5. É o mais conhecido de todos. Mas tudo bem, vamos fazer o Teorema de Pitágoras, ó. H ao quadrado, que é um cateto, né? O outro cateto é o 4. Mais 4 ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado, que é o 5. Certo, amiguinho? Então H ao quadrado, olha aí, ó. Mais 16 é igual a 25. Passo 16 pra lá diminuindo. H ao quadrado é 25 menos 16. 25 menos 16 é quanto, amiguinho? É 9, né? Então olha aqui, ó. H ao quadrado, continua aqui, ó. H ao quadrado é igual a 9, né? Como é que eu me livre desse elevado ao quadrado? Raiz quadrada. Então H passa a ser a raiz quadrada de 9, que a gente sabe bem que é 3, né? 3 centímetros. Certo, amiguinho? Nesse caso, 3. Só o 3 positivo, que não pode ser 3 negativo numa questão de geometria, né? Como é que uma medida vai ser menos 3? Então, amiguinho, a altura dessa pirâmide é 3 centímetros. Então agora vamos calcular os outros conceitos que a gente vai precisar aqui, certo? Vamos lá, amiguinho, ó. Área da base. Vamos lá. Área da base. O que tem na base dessa pirâmide? Um quadrado. Qual é a fórmula da área de um quadrado? É importante que você assista a aulinha de polígonos circulares, tá? Lá é tudo explicado isso aí. A fórmula da área de um quadrado é lado ao quadrado. Lado vezes lado. Então, a área da base vai ser L ao quadrado. Ou seja, este 8 aqui é o quadrado, que é 64 centímetros quadrados. Essa é a área da base, né? Então agora, se eu quiser calcular o volume, eu já tenho os elementos que eu preciso. Volume é a área da base vezes altura sobre 3. Então, o que vai ser o volume, amiguinho? Quanto que deu a nossa área da base? 64. Então, o volume vem a ser o quê? O volume vem a ser 64. Quanto que deu a nossa altura? 3 centímetros. 64 vezes 3 dividido por 3. Pode cortar esse 3 aqui de cima com o 3 de baixo? Tá? E aí, o volume fica sendo 64 centímetros cúbicos. Aí, você vai dizer assim, Ah, professor, deu o mesmo valor numérico da área da base. Coincidência, tá? Ter dado o mesmo número ali, 64. Nada a ver. Se a altura fosse outra, eu não daria o mesmo valor. Tá bom? Ó, amiguinho. Tá aí, ó. 64 centímetros cúbicos é o volume. Mas eu também quero a área total, a T. Qual é a fórmula da área total? Área da base mais área lateral. Aí que tá, amiguinho. A área da base já tá pronta. 64. A área lateral, eu vou encontrar aqui, tá? Eu vou encontrar aqui. Assim, ó. Não existe uma fórmula específica pra área lateral. Você tem que olhar a figura e concluir o que tem que fazer. Vamos lá. Na lateral dessa pirâmide, que figuras que nós temos? Triângulos. Observa aqui, ó. Esse triângulo aqui, ó, é um deles. Aqui, ó. Esse aqui é um triângulo, amiguinho. Tá vendo? Na lateral de uma pirâmide, nós temos triângulos. Quantos são aqui? Quatro. Por quê? Porque é uma pirâmide quadrangular. Ó. Um, dois, três, quatro. São quatro triângulos que tem na lateral. Se fosse uma pirâmide triangular, teria três triângulos na lateral. Se fosse uma hexagonal, teria seis triângulos na lateral. Certo, amiguinho? Aqui nós temos quatro triângulos. Então, a área lateral dessa pirâmide vai ser quatro vezes a área de um triângulo desses. Porque eles são todos, todos, todos com a mesma medida, todos iguaizinhos, né? Então, é quatro vezes a área de um triângulo desses aqui. Vamos lá, amiguinho. Então, a área lateral é quatro vezes a área desse triângulo. Que triângulo, professor? Um triângulo que tem base oito, pode ver. E a altura? Cinco. Ah, professor, mas a altura não é três? Então. Então, olha bem, ó. A altura da pirâmide, aqui no meio, é três. A altura desse triângulo que tem na lateral é o cinco. E não o três. O três está aqui, ó. Não tem nada a ver com o triângulo. É aqui que eu quero, ó. Essa área aqui, ó. Então, base oito e a altura do triângulo cinco, né? Está aqui, amiguinho, ó. Então, a área lateral é quatro vezes isso aqui. Como é que é a área de um triângulo? Base vezes altura sobre dois, né? É a alturazinha, eu chamei, né? Que não é o H da pirâmide. É a altura do triângulozinho aqui, tá? Então, a área lateral é quatro vezes B vezes H sobre dois. Então, quatro vezes base oito, altura cinco. Quatro vezes oito vezes cinco sobre dois. Oito vezes cinco é quarenta, dividido por dois é vinte. Então, fica quatro vezes vinte, que é oitenta centímetros quadrados. E aí, amiguinho, eu chego na minha área total. O que é a área total dessa pirâmide? Então, a minha área total vai ser o AB, área da base, que é o sessenta e quatro, mais a área lateral, que é oitenta. Oitenta mais sessenta e quatro, amiguinho. Aí, ó. Cento e quarenta e quatro centímetros quadrados. Essa é a área total da minha pirâmide. Determine o volume e a área total da pirâmide quadrangular regular abaixo, sabendo que ela possui altura dois decímetros e a aresta da base igual a seis decímetros. Vamos lá, amiguinho? Ó, a altura dela, dois decímetros, correto? E a aresta da base, seis decímetros. Como ela é uma pirâmide regular, né? Então, eu posso afirmar que a base é um quadrado. Então, se aqui são seis decímetros, aqui também são seis decímetros. Certo, amiguinho? Ó, aí assim, ó. A altura já foi dada, dois decímetros. Então, a área da base, né? A gente pode usar a fórmula L ao quadrado. Por quê? Porque a base é um quadrado. E a área de um quadrado é L ao quadrado. Certo, amiguinho? Então, vamos encontrar o valor da área da base dessa pirâmide. A área da base vai ser... Quanto que é a aresta da base? Seis. Então, vai ser seis ao quadrado. A área da base dela vai ser trinta e seis decímetros quadrados. Certo? Bom, a gente já pode encontrar o volume dela. Porque volume é o quê? A área da base vezes a altura da pirâmide, dividido por três. A altura da pirâmide foi dada aqui, ó. Dois decímetros. Então, é bem tranquilo de encontrar o volume. Vamos lá, amiguinho. O volume, então, vai ser... A área da base, que é trinta e seis, vezes a altura da pirâmide, que é dois, dividido por três. Vamos lá, ó. Trinta e seis dividido por três, pode dividir antes, tá? Vai dar doze. Doze vezes dois, vinte e quatro. Então, o volume é vinte e quatro decímetros cúbicos. Lembrando, né? Lá da primeira aulinha de geometria espacial, né? Que um decímetro cúbico é a mesma coisa que um litro. Seria vinte e quatro litros o volume aqui, tá? Bom, amiguinho. Vamos adiante agora, tá? Bom, área... O volume já foi definido. Eu também quero o quê? A área total. Aí, assim... O que é a área total? É a área da base mais a área lateral. Não é verdade? Ó, podemos colocar aqui do ladinho, ó. A área total, AT, é igual a AB mais AL. Não é verdade? Então, eu preciso de quem? Eu preciso da área da base, que eu já tenho, que é 36, mas também preciso da área lateral. Amiguinho, o que é a área lateral? É a área que tem na lateral, né? A gente já viu isso. É a área desses triângulos aqui, né? Nós precisamos encontrar essa área aqui, ó. Desses triângulos na lateral. Quantos têm? Quatro triângulos desses na lateral. Porque é uma pirâmide quadrangular, que nem a anterior. Então, são quatro, amiguinho. E olha só, a base desses triângulos é seis. Tá aqui, ó. E a altura deles? É o dois? Não é o dois a altura desses triângulos. Dois é a altura da pirâmide. A altura desse triângulo é aqui, ó. É o apótema da pirâmide. Então, eu preciso encontrar aquele valor ali. Vamos lá, então, amiguinho. Vamos marcar ali na pirâmide bonitinho e vamos achar o valor que precisa. Olha aqui, ó. O que eu faço? Eu faço o teorema de Pitágoras exatamente aqui, né? Bonitinho. Pegando o centro da base aqui, né? E o vértice. Então, aqui, amiguinho, a gente já viu, né? Que aqui é 90 graus, certo? Aqui é o apótema da pirâmide. A P, não é verdade? Então, ó, a P ao quadrado é igual a 2 ao quadrado. Quanto que é daqui até aqui? Hã? Ó, aqui é 6, né? Aqui não é metade do 6? Então, é 3 decímetros aquela medida ali. Então, agora sim. Agora eu consigo usar o teorema de Pitágoras e achar o apótema da pirâmide, que é a altura do meu triângulo. Vamos lá, então? A P ao quadrado é igual... Quais são os catetos? O 3 e o 2 é igual a 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, 2 ao quadrado é 4. O apótema ao quadrado é 9 mais 4. 9 mais 4 é 13. E esse elevado ao quadrado vai na forma de raiz? O apótema da pirâmide vai ser a raiz de 13 decímetros. Professor, e o que eu faço com a raiz de 13? Nada. Deixa a raiz de 13, né, amiguinho? Vai ser o quê? O que pode ser feito? Nada. Então, vamos colocar aqui, ó. Aqui, ó, raiz de 13 decímetros. Essa é a altura desse triângulo, ó. Base 6 e a altura dele, raiz de 13. Né, amiguinho? Então, vamos lá? 4 vezes, hein? Por que 4 vezes? Por que 4 vezes? São 4 triângulos que tem na lateral. Então, por isso, 4 vezes. Então, como é que fica a área lateral? A área lateral fica sendo 4 vezes. Base vezes altura sobre 2, né? Que a área de um triângulo pode ser assim. Base vezes altura sobre 2. Então, a área lateral fica sendo 4 vezes. Quanto é que é a base? 6. Altura. Raiz de 13. Dividido por 2. 6 dividido por 2 é 3, né? Então, a área lateral vai ser 4 vezes 3 raiz de 13. 4 vezes 3 é 12, né? Então, a área lateral é 12 raiz de 13 decímetros quadrados. Ô, amiguinho, eu estou pedindo para você a área total. O que é a área total? A área da base mais a área lateral. Então, a área total dessa pirâmide, o que vai ser? O 36, né? Mais 12 raiz de 13. Não é isso? 36 mais 12 raiz de 13. Qual é a unidade? Decímetros quadrados. Esse é o valor da área total da pirâmide. Poderia colocar o 12 em evidência, mas aqui eu não estou vendo necessidade. Deixa assim. Não tem problema nenhum. Ok, amiguinho? É assim que faz o volume em área total nessa situação aqui. Determine o volume de uma pirâmide quadrangular regular de altura 12 e a aresta lateral 13. O que fazer quando ele fornece para a gente a aresta lateral, que você está vendo aqui, que é 13, e a altura que você está vendo aqui, que é 12? Veja bem, ele pede o volume. O que é o volume, amiguinho? A área da base vezes a altura sobre 3. A altura tem, está aqui o 12, mas eu estou precisando da área da base. Como é que eu vou chegar na área da base aqui? Eu preciso dessa aresta aqui, para poder calcular a área da base. Então, olha só que interessante. Olha a região onde a gente vai utilizar o teorema de Pitágoras aqui. É mais ou menos assim. Você pega a diagonal da base, certo? Olha aqui. Você vai fazer aqui. Vamos lá. Ok? Diagonal da base. Aqui, exatamente nesse ponto aqui, a gente já havia visto. Forma 90 graus. Aqui, amiguinho. Certo? E a distância daqui até aqui, a gente chama de Rzão. Que é o raio da circunferência circunscrita na base. Tudo bem, se quiser chamar por outro nome, X, não faz diferença. Mas o fato é que forma 90 graus. Então, o 12 e o Rzão são os dois catetos. E o 13 é a hipotenusa. Por quê, professor? Porque o 90 graus está aqui. A hipotenusa sempre se opõe ao 90 graus. Esse triângulo também é conhecido lá na unha de triângulos. É o 5, 12, 13. Vai dar 5 ali. Mas, vamos fazer a conta, né, amiguinho? Ó, R², que é um cateto, mais 12², é igual a 13². Certo? Soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. R² mais 144 é igual a 169. Passo 144 para lá diminuindo. R² é igual a 169 menos 144. Isso dá 25, tá, amiguinho? Dá 25. Então, Rzão vai ser a raiz quadrada de 25, que é igual a 5 centímetros. É verdade? Então, Rzão eu encontrei. É 5 centímetros. Só que, olha só, amiguinho, isso aqui, ó, não é a aresta da base. Não. Esse 5 centímetros é o quê? É metade da diagonal da base. Concorda? Então, olha só, olha só. A base é um quadrado, porque a pirâmide é regular. Não é isso? A base é um quadrado. Eu descobri que metade da diagonal mede 5. Então, quanto que mede a diagonal inteira, amiguinho? A diagonal inteira da base vai medir 10. Estamos de acordo com isso? Ó, daqui até aqui, na diagonal da base, ó, 10 centímetros. Tá? Que é o dobro 5. Olha lá, ó. 10 centímetros, né? E aí eu quero achar quem? Eu quero achar o lado da base, a aresta da base. Não é isso? Ó, LL. Aqui, ó. Eu quero a medida do lado da base, da aresta da base. O que eu posso utilizar aqui? Eu posso usar o teorema de Pitágoras, ou, na aula de polígonos regulares, saber que a diagonal de um quadrado é L raiz de 2. Tanto faz a forma como eu fizer. Vou usar o teorema de Pitágoras, tá, amiguinho? Vamos lá, ó. L ao quadrado mais L ao quadrado é igual a 10 ao quadrado, certo? Soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. L ao quadrado mais L ao quadrado dá 2L ao quadrado, tá, amiguinho? É igual a 100. Passa o 2 dividindo. L ao quadrado é igual a 100. Dividido por 2. E o L vai ser quem? O L ao quadrado vai ser 50, né? E o L vai ser a raiz de 50, tá? Olha só. L é igual a raiz de 50. A gente decompõe ela em 1, a raiz de 50, em 2 vezes 25, né? Pra ficar bem rápido de fazer. Ó, L é igual a raiz de 25 vezes a raiz de 2, né? 25 vezes 2, 50. Raiz de 25 é 5, né? Isso tem na aula de radiciação, tá? 5 raiz de 2 centímetros é o lado da base. Ó, essa medida da aresta da base, 5 raiz de 2 centímetros. Aqui e aqui também, ó. Certo, amiguinho? Aqui, ó. Pra você, bonitinho, tá? Bom, a real eu não precisava chegar até aqui, tá? Ah, por quê, pessoal? Você vai perceber agora. Qual a fórmula da área da base? Ele é o quadrado, né? Ele é o quadrado. A área de um quadrado é L ao quadrado. Olha aqui que bonitinho, prontinho pra você. Quanto que é o L ao quadrado? 50. Aqui, ó. Não precisaria tirar a raiz. Mas se você quiser pegar esse valor e elevar ao quadrado, vai dar 50. Então, L ao quadrado é 50. Ou seja, a área da base é 50 centímetros quadrados. Como ele tá pedindo o volume, né? Vem aqui, ó. Volume é igual. A área da base, que é 50, vezes a altura da pirâmide, que é 12, né? Dividido por 3. Primeiro eu vou dividir o 12 por 3, tá? Pode fazer isso, não tem problema. 12 por 3 é 4. Então, é 50 vezes 4. O volume vai ser 200 centímetros cúbicos. Lembrando que centímetro cúbico, lá da primeira linha de espacial, é a mesma coisa que NL, né? Então, seria 200 ML, digamos assim, o volume dessa pirâmide. Já, ó, amiguinho. Então, esse é o roteiro quando você tem a aresta lateral e a altura. O Pitágoras acontece aqui e aí você define a diagonal da base e, a partir disso, acha a aresta da base. Viu, gente? O termo de Pitágoras aqui é imprescindível nas pirâmides, tá?